Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia 31 de dezembro, isso mesmo gente Véspera de ano novo e eu estou aqui gravando esse vídeo pra vocês Quando esse vídeo for ao ar, já vai ser 2022 Então gente, eu tô muito animada pra 2022 porque vai ser o nosso ano e eu tenho certeza disso E assim gente, vai ser um se arrume comigo, maquie e fala, não vou mostrar meu look inteiro porque eu só comprei uma blusinha mesmo, tá? Eu vou de short jeans e com uma sandalinha, mas eu vou mostrar make e acessório, tá? Não vou fazer muita coisa hoje porque no natal eu fiz, tive uma puta de uma alergia no meu olho Não sei se foi os cílios, não sei se foi a maquiagem, nem sei o que foi gente Mas eu sei que esse olho aqui ficou menor que o outro, aí vocês já viram, né? Isso aí, a lágrima, deixa eu ver, eu acho que vocês estão meio torcos Olha a impressão minha Ah, acho que não Mas é isso gente, vamos começar essa maquiagem Deixa aí o seu like, tá bom? Comenta, compartilha porque é muito bom para o crescimento do nosso canal Já estamos aí crescendo, graças a Deus, então continue compartilhando, curtindo, assistindo muito tais vídeos Vou pegar o hidratante que eu esqueci E a minha penteadeira chegou, tá? Eu preciso fazer o tour para vocês da minha penteadeira Bora começar essa make Vou começar hidratando com esse creme nutritivo da Nivea, tá? Que vocês já sabem que esse creme aqui é o meu creme de sempre Já lavei, tá gente, o meu rosto no banho Tá tranquilo Depois de hidratar eu venho com o primer, eu vou usar esse daqui da Mari Maria, tá? Vocês estão percebendo que a minha voz está estranha? Sim gente, a minha voz está estranha Porque essa semana eu tive uma gripe... Nossa, que textura estranha de primer É tipo um creme? Hum, que interessante Essa semana gente, eu peguei uma gripe Mas uma gripe que eu cheguei a ficar com medo, viu? Nossa senhora, vocês estão vendo que a minha voz ainda está diferente? Nossa, tive dor de garganta Tive dor no ouvido Vocês sabem que dor no ouvido, gente, é terrível Ainda junta com a dor de garganta Piorou, né minha filha? Nossa senhora Depois do primer, eu venho com a base Eu vou usar essa base aqui da Mari Maria Vou usar pra espalhar com isso daqui Mas ó, esse é o aplicador dela, tá? É tipo igual do corretivo da Bruna Tavares, o aplicador Eu gosto desse tipo de corretivo Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Eu gosto desse tipo de aplicador Porque, não sei, eu acho que não gasta muito, né? Você pode passar aqui pra não precisar passar muito O tom dessa base ficou tipo da base da Nina Secret, sabe? Um tom meio amarelado Não gosto, né? Que com certeza eu devo ter comprado errado Mas vamos ver quando ela for secar Bom, gente, eu misturei um pouco da base com o da BT Da Bruna Tavares, tá? Porque, não sei, eu acho que ela ficou muito amarelada Eu não sei se eu tive essa impressão Mas vamos ver o decorrer do vídeo Pode ser aqui Não, né? Bom, então vamos para o corretivo Eu vou passar esse daqui da Bruna Tavares, tá? Gente, esse espelho aqui, ó Que eu tô na mão Ele tem LED Então... Eu esqueci de comprar a pilha Para eu conseguir ver melhor a maquiagem, né? Porque ele tem luz aqui ao redor dele Então, para mim, ficaria bem melhor, né? Vamos espalhar todo esse corretivo Bom, base e corretivo passada Eu tô me sentindo meio amarela Deixa eu tirar aqui para o reflexo do espelho Tô sentindo meio amarela Mas eu acho que depois vai se adequando a minha pele Espero Ó, a chuva Gente, olha a cor desse contorno Confesso para vocês que eu achei ele um pouquinho Um pouquinho Escuro Ó Achei ele um pouquinho claro Para o tom da minha pele Eu tô aqui escuro Um pouquinho claro para o tom da minha pele Mas, né? Vamos ver, né? Pode ser que na pele mude alguma coisa Ou não Ai, que lindo Nossa Eu gosto das coisas da Bruna Tavares Porque é muito pigmentadas Lindo, né? Azul Depois do contorno A gente vem para o blush Eu aproveitei que eu comprei o contorno da Bruna Tavares Peguei também o blush Gente, olha a cor desse blush Ai, um arraso Lindo demais Oxa Ah, ele é bem pigmentado Mas ele não é tipo Um blush exagerado, sabe? Eu achei que ele ia ser um blush Super exagerado Mas não, ó Então ficou tranquilo Para o tom da minha pele Ai, eu amei, gente Lindo 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 Zero defeitos Depois do... Não Hoje eu vou fazer diferente Eu vou passar o pó Antes do iluminador Eu vou passar esse daqui Da BioX Que é a cor 6 Eu vou passar ele primeiro Mas eu vou concentrar Apenas nessa parte aqui Que foi a parte que eu estou sentindo Que está bastante úmido, sabe? Por conta do... Do corretivo Agora eu vou fazer minhas sombras e selhas Eu vou usar Na verdade vai ser a primeira vez, né? Que eu vou usar essa lapiseira aqui Da Bruna Tavares Ó Vixe, textura já não sei se vou gostar Mas é a primeira vez que eu vou usar E ó Aqui é essa parte do lápis, ó Tá vendo? É a parte do lápis E é... E aqui, ó É do pentinho Vamos ver se vai dar certo isso daqui, né? Primeiro eu vou pentear Espero que dê Ah, tá Entendi Ai, gente Eu não sei Acho que eu vou testar essa caneta em outro vídeo Não sei Tá estranho, né? Ou eu não tô sabendo usar Vou pegar meu pincel mesmo Deixa eu pentear isso aqui Eu acho que eu vou usar essa caneta aí Pra uma outra ocasião Agora a gente vai pros olhos Pros olhos eu vou usar essa paleta aqui Da... Da Eudora Glam, tá? Que tem essas cores aqui Marrom De fundo eu vou pegar essa cor aqui, ó Que é um... Um rosinha, sabe? Um... Uma cor mais viva Na verdade, ó Eu vivo mudando Na realidade eu vou pegar essa paleta aqui Que é da... De Hermosa True Lover E aí eu vou pegar esse rosinha aqui Que eu acho ele uma graça E vamos ver o que vai dar E aí eu queria fazer uma coisa diferente hoje Não sei se vai dar certo Só pra falar que tem uma corzinha, sabe? Alguma coisa aqui nesse olho Ah... Tinha uma ideia Não vou usar a paleta Ó... Eu vou usar... Olha esse iluminador aqui, gente Da Mari Maria Que é o Stella Olha essa embalagem Que bonita É Mari Maria, ó De fora a fora Vou passar aqui no meu rosto Vamos ver aqui Nossa... Amado Ai, que lindo Gente, eu amei Esse iluminador Que lindo Nossa, tá parecendo homem de ferro Pessoal Homem de ferro não O homem... O homem de aço Homem de ferro Eu vou pegar o corretivo, tá? Pro que eu quero fazer Eu vou pegar o corretivo Vou passar aqui no meu pincel, tá? Será que vai dar certo, gente? Essa gente inventa cada coisa Vou colocar um pouquinho de iluminador aqui Vou pegar E vou depositar aqui Nesse risco que eu fiz, tá? Ah, não tá tão ruim, né? Eu vou usar Essa branquinha aqui E depois por cima Eu vou passar essa daqui, tá? Ah, eu gostei Agora eu vou pegar essa aqui Vou passar aqui Espero que não fica, tipo, igual, né? Ou é melhor só, tipo... Ou é melhor eu Deixar, não passar Deixa eu passar aqui um pouquinho Pronto Uma eternidade depois Sabe o que é, gente? É porque eu gosto de sofrer Envolvendo coisas Difíceis pra mim sofrer, sabe? Não basta Só pra falar sombrinha Não A gente tem que fazer toda uma elaboração Eu queria fazer isso Pra ir diferente Ficou bom? Não! Agora eu vou passar umas três máscaras de cílios, né, gente? Pra compensar Esse olho aqui Se eu ficar bom Vai sendo a bom mesmo, gente Ó Eu vou misturar essa Com essa Da Natura Faces E com essa daqui Da Make B Que é o volume extremo Bom, já passei Máscara de cílios Coloquei a blusa Que eu vou Passar a virada E agora a gente vai pro batom Eu quero dar uma cor nessa maquiagem Então eu vou passar Esse roxo Da Eudora Soul Que é o Não tô enxergando, gente? Ah, tá Que é o rosa fashion É um rosa? Nossa, parece que é um roxo, né? Vou passar aqui agora Nossa Que lindo Nossa Lindo, gente Eu achei ele muito lindo Muito lindo mesmo Tô sentindo falta de um gloss Vou pegar aqui minha taça de batom Minha taça de batom Cheia de batom aqui dentro E vou pegar um gloss Porque eu tô sentindo falta de um gloss aqui Achei Nossa Lindo, né? Aí eu amei Agora Vamos para os acessórios Os acessórios Eu comprei com a minha amiga Nicole Citro Porque ela tem uma loja Só de pratas Que se chama Fada Açucarada E aí, gente Ó, eu tava até usando esse anel aqui Que inclusive eu já vou por ele Que eu acho esse anel Magnífico Olha isso, gente Ela tem várias peças Várias joias Só a unha que não tá ajudando, né? Eu não tenho tempo de fazer Mas, ó, gente Muito lindo esse anel E super combina E aí, ó, eu comprei também Esse porta joia Que eu achei ele lindíssimo Gente, olha isso aqui Ai, as minhas comprinhas Foi com ela E eu tô amando Comprar prata, sabe? Nossa, eu acho muito lindo E a gente vai começar com brinco Eu vou pôr esse trio de brinquinho aqui Ele é bem pequenininho Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí na câmera Mas, ó Tem um pequenininho Pequenininho O médio E tem o maior Eu vou colocar esse daqui hoje Pra poder combinar Com a minha roupa, né? Com o meu look Olha, gente Que coisa mais linda Esse trio de brinquinhos Ai, eu amei Amei muito E aí Pra dar aquela completada Eu peguei esse colarzinho aqui, gente Essa correntinha Tá escrito Tenha fé na corrente Ai, muito linda E eu vou colocar junto aqui Pra dar essa completada Ai, gente Que lindo Lindo, lindo, lindo Eu amei demais Estou toda de fada açucarada Sério, gente Eu amei Eu vou deixar o arroba dela aqui pra vocês Ela tem várias peças Peças Uma mais linda que a outra Tenho certeza Que vocês vão se apaixonar Ai, gente Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Quando esse vídeo for ao ar Já estaremos em 2022 E o que eu desejo Para o nosso 2022 É muito amor Paz, alegria Aprendizados E é isso, gente É isso que eu desejo Eu desejo saúde Eu desejo tudo Que há de melhor Nesse mundo Pra todos vocês Tá bom? Comenta aqui embaixo Se vocês gostaram Dessa minha maquiagem Louca Indefinida Nem eu sei mais O que eu fiz aqui Mas é isso, gente Um beijo Fiquem com Deus E um feliz 2022 Pra todas nós Tá? Beijo Tchau 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 Tchau